Olá, meus amores! Tudo bem? Vamos hoje aprender uma musiquinha sobre a minhoca e o minhoco. Isso mesmo! Sabe como é essa musiquinha? Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, minhoco, minhoco. Você está muito louco! É isso mesmo! Essa é a musiquinha da minhoca e do minhoco. Sabe por quê? Hoje nós vamos fazer uma atividade com o minhoco. Olha ele aqui! Sim! E com o dedinho, a gente vai cantar. Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, minhoco, minhoco. Você está muito louco! Olha ele aqui! Ele é muito bonitinho, não é? Exatamente! Hoje nós vamos pegar as tintas coloridas que vocês tiverem aí em casa, podendo ser a verde. Lembra da cor verde? Pode ser a cor vermelha. Sim, vermelha! Pode ser a cor amarela. Amarela. E pode também ser a cor azul. Isso mesmo! A gente pode pegar todas essas cores e você vai pegar o dedinho da minhoca, colocar na tinta e vai pintar o corpinho do minhoco. Olha o corpinho do minhoco. Em cada bolinha do corpinho do minhoco, você vai pôr o dedinho na tinta e vai carimbar o corpinho. Põe o dedinho na tinta e vai carimbar o corpinho. E assim você vai fazer com as tintas que você tem aí. todo colorido o corpinho do minhoco. E com isso, você vai treinando a sua coordenação com o dedinho. Vamos cantar mais uma vez? Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Minhoco, minhoco. Você está muito louco! Isso mesmo! Faça a maioria atividade usando as tintas coloridas e deixe o seu minhoco muito bonitinho. Tá bom? Um beijo e até mais! Tchau! Tchau!